Flamengo bateu o Palmeiras nos pênaltis, no gramado, o André Barroso, a Liga Laranjeira. Vamos agora para a premiação. Ó, é feio isso, né? Os outros ficam xingando, não sei quem convidou tanta gente pra estar aqui hoje. A gente tá no meio. Vamos falar de futebol, né? Mas a gente tá chateado, tá triste, mas vale ressaltar o desempenho da equipe, que foi de excelência, de alto nível. Tivemos as maiores chances de ganhar o jogo, assim como o Flamengo também teve ali no segundo tempo. Mas o Palmeiras teve as maiores chances do jogo, faltou um pouquinho mais de capricho. É entender que também a segunda partida nossa, da volta das férias, muita coisa a gente tem pra melhorar. Infelizmente, pênalti é detalhe, às vezes tá um pouco mais cansada pela mais pesada final de jogo. E a gente não foi feliz, mas não podemos deixar isso nos abater, saber que a gente fez uma grande partida, jogou bem. Infelizmente, não vencemos e às vezes quando não vence, se apaga muita coisa. Então, agora vamos descansar e pensar quarta-feira que a gente tem um título importante pra decidir esse nosso objetivo agora. É isso, obrigado, Lívia. Vou perguntar aqui pro Bruno Henrique. Ele que saiu antes do fim do jogo, foi difícil acompanhar essa disputa de pênaltis de fora, né? Cara, é muito difícil estar aqui, vendo os companheiros lá dentro, batendo os pênaltis. Mas graças a Deus, nosso time tem uma estrela muito grande, cara. E a gente consagrou aí bicampeão desse torneio tão grande. A gente fica muito feliz por estar conquistando o título com essa camisa que é tão grande, cara. E a gente vai continuar marcado nessa era do Flamengo. Um jogo entre grandes clubes, clubes muito fortes e muito disputado, né, Bruno? Cara, hoje sem sombra de dúvida. Flamengo em primeiro lugar, melhor time no Brasil. E o Palmeiras, da última, também. Peço respeito. E até dentro de campo. A gente conseguiu jogar e treinar o que a gente fez. Graças a Deus. Pênaltis, a gente tem um goleiro excepcional e a gente conseguiu esse título aí mais uma vez. Tá aí o Bruno Henrique Luiz. Valeu, André. O craque da partida foi a Rascaeta. Não, carro aí o Arrasca. Participou dos dois gols do Flamengo, né? Primeiro ele recupera a bola e dá o Felipe Luiz na jogada do gol do Gabigol. E depois ele marca o segundo no último instante do primeiro tempo. Melhor jogador em campo de Arrascaeta. Luiz? Pois não. Não, vou fazer só uma observação aqui do Everton também, né, do time do Palmeiras. Acho que nós tivemos aí um grande jogo. Então, vale destacar isso também, né? O Flamengo foi campeão. O Diego foi um dos protagonistas. Mas também o Everton participou muito, né? Fez duas grandes defesas ali que evitaram a vitória do Flamengo, né? Os gols do Flamengo, vamos dizer, no tempo normal. Então, tem que destacar também aí a boa atuação do time do Palmeiras também. Que engrandeceu ainda mais e que engrandece ainda mais o título do Flamengo. Sem dúvida, PVC. Os dois times poderiam ter vencido nos 90 minutos. Foi um jogo de 31 finalizações. Quando o Everton disse que o Palmeiras teve as chances mais claras, o Palmeiras teve mais finalizações. Foram 14 finalizações, 7 no alvo. Só que o Flamengo chutou bola na trave com o Vitinho. Teve a finalização do Gabigol no finalzinho da partida que o Everton puxou quase dentro do gol. Foi um jogo de muitas alternâncias. Teve aquela do Gabigol que você quase que ele tocou. Aquela que ele erra. Aquela que o narrador foi muito bem porque percebeu que a bola não tinha entrado, apesar de tocar na rede por fora. Então, foi um jogo especial. Foi uma decisão aguardada pelo encontro dos dois melhores times do Brasil e uma decisão que ficou à altura dos dois melhores times do país nesse momento. Vamos agora para a entrega de medalhas para o time vice-campeão Palmeiras, que leva dois milhões para casa. A premiação do Palmeiras é uma premiação de dois milhões. Breno Lopes puxando a fila do Palmeiras. Está aí o herói da Libertadores. Marcos Rocha recebendo a sua medalha. Vamos com a premiação do Palmeiras. Pois não. Ouvir aqui o Gabi. Gabi, mais um gol contra o Palmeiras. Mais um gol na sua conta de artilheiro do Flamengo. E o Palmeiras continua sendo sua vítima preferida, né? É, eu gosto de um grande, gosto de final. Eu acho que foi muito importante o gol. Foi muito importante eu bater o quinto pênalti também ali para poder empatar e levar para as alternadas. Mas eu sempre falo que eu divido isso com meus companheiros. Sem eles, isso não aconteceria. Mas realmente, estou muito feliz. O que representa esse título para vocês, início de temporada e diante de um rival tão forte? Tudo, tudo. Eu acho que a gente treinou muito, dedicou muito. Às vezes aparece só a gente aqui sendo campeão, a gente brincando, se divertindo. Mas durante a semana a gente treina bastante, dedica bastante. Não só em campo, mas também fora para poder estar sempre bem. Então, foi um título muito merecido e eu acho que o melhor time venceu. Agora você é de fato o maior artilheiro, 74 gols. O maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Passou o Renato Abreu. Isso é bacana para você? Muito, né? Realmente é uma marca expressiva. Estou muito feliz. Divido com meus companheiros que fazem a bola chegar até mim. Aos goleiros que treinam muito comigo durante a semana. Então, eu fico muito feliz. Eu sou um jogador como ela está para também ser batido. É muito legal. Eu joguei junto com ele no Santos e com tão pouca idade bater esse recorde. Como falei ali agora, espero bater mais. Valeu, está aí o Gabi, Luiz. Artilheiro do século no Flamengo. Medalha para o Patrick de Paula. Luiz. Vamos mais uma vez ao campo com o André Barroso. Vou ouvir aqui o Arrascaeta, que já está aqui com o prêmio de craque do jogo. Que jogo disputado, hein, Arrasca? O jogo é muito difícil. O time dele é muito qualificado. No segundo tempo, baixamos um pouquinho a intensidade. Depois, tomamos um gol aí, faltando poucos minutos. Mas, a gente tem um grande goleiro. Demonstrou mais uma vez hoje o Diego. Então, a gente sai muito feliz. Em algum momento, você achou que estava perdido ali na disputa de pênaltis? Não. A gente acredita muito, como falei, nele. Ele é um grande pegador de pênaltis, né? Então, tinha ficado um pouquinho difícil como se deu na tanda de pênaltis. Mas, ele mostrou mais uma vez que é um dos melhores. O Flamengo já começou bem, com o título. O que dá para esperar do time para essa temporada? A gente tem que ver o jogo de hoje. Sacar as coisas positivas. Não tão bom também. Corregir, melhorar. Seguindo humilha até agora, a gente tem logrado coisas importantes, mas ainda tem muito pela frente. Obrigado, Arrascaeta, Luiz. Grande atuação do Arrascaeta. Eu estou de acordo com a eleição de melhor do jogo. A movimentação às costas dos volantes fez muita diferença. Começa o Flamengo a transformar a partida, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo ainda, com essa movimentação às costas dos volantes e com o Bruno Henrique aparecendo próximo do Gabigol. E foi achando espaço, foi construindo espaço, muito em função da Arrascaeta, que recupera a bola do primeiro gol e que faz o segundo no finalzinho da primeira etapa. Foi o Abel Ferreira que também não foi bem hoje não, hein? O Abel Ferreira recebeu o cartão vermelho merecidamente. E é sempre importante ter o treinador em paz na beira do campo. Roque, qual é a sua análise em relação à expulsão do Abel? É, eu acho que foi justa, né? Justamente porque o Adem fez todos os passos, né? Foi lá, falou com ele, depois deu o cartão amarelo e depois deu o vermelho. Eu acho que o Abel, ele chegou de uma forma no Brasil, né? Até porque vindo da Europa, mais respeitoso com a arbitragem, mas depois viu que aqui, de certa forma, o ambiente é esse, né? Se fala muito com hábitos, se reclama muito, isso é ruim com o jogo. E eu acho que ele excedeu. Acho que vale dar um toque nele, de que é normal aqui no Brasil se falar um pouco mais do que na Europa, sim, mas não pode exceder. E aí justamente eu acho assim, que num jogo como esse, quando você não tem o treinador ali no banco, o treinador tá muito exaltado, isso de certa forma também prejudica a equipe. Aí o presidente Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras. Vem aí o time do Flamengo, Ana, Thaís, Matos, Felipe Luiz, puxa a fila! O treinador do primeiro tempo aí da partida, né? O Felipe Luiz jogou muito depois, já o Arrascaeta foi aos poucos dominando ali o jogo e se tornou de fato o melhor jogador da partida. E eu acho que é interessante a gente falar sobre o trabalho do Rogério, né? Porque se fala muito que individualmente o Flamengo se supera e que você não vê ainda a marca do trabalho do Rogério. Eu acho que isso é uma construção diária, não acontece de uma hora pra outra. A principal marca até agora é a movimentação do William Arão. Mas hoje eu acho que a leitura que ele fez da principal fragilidade apresentada pelo Palmeiras até agora, com a movimentação do Bruno Henrique e do Arrascaeta, acho que também a gente pode colocar um pouco aí na marca do Rogério, né? Na assinatura do Rogério. Porque se teve uma forma do Flamengo equilibrar e ficar até melhor no jogo durante o primeiro tempo, foi por conta dessa leitura tática aí de explorar essa fragilidade que o Palmeiras já vinha apresentando, né? Ou na verdade apresentou no meio de semana. Então ficou justa aí a eleição de melhor do jogo, mas gostaria de destacar aí um pouco também o trabalho do Rogério e das críticas que ele sofreu, né? No ano passado. E que ele ainda vai demorar pra se livrar delas, dessas críticas, porque o futebol brasileiro quer que ele dê uma resposta imediata. E não só a resposta com títulos, mas com atuação. E eu acho que hoje ele conseguiu mostrar um pouquinho do repertório dele como técnico também. Medalha aí pro Léo Pereira. William Arão recebendo a sua medalha, conversando aqui com o Rogério Caboclo. Acompanhando o trabalho, aprendendo com o Diego. O Hugo foi campeão brasileiro jogando como titular em função da lesão do Diego na reta de chegada. Mas o Hugo terminou a temporada de 2020 muito pressionado por erro e saída de bola. É bom pra ele também ter a tranquilidade e a convivência com o Diego Alves. Conviver com o mais experiente vai ajudá-lo a ser o goleiro mais maduro depois. Medalha é pra Bruno Viana. Ana Thaís Matos. O Flamengo pensando na sequência da temporada. O Flamengo precisa ou deveria buscar reforços ou sobra ter o melhor elenco ainda no futebol brasileiro? Acho que o Rogério pode olhar também com carinho pra base do Flamengo, né? Como ele tem feito aí nessa chegada dele. Principalmente pro reserva do Diego, né? Pra esse jogador ali, esse primeiro volante, entre aspas, né? Que a gente nem considera isso mais no time do Flamengo. Mas eu acho que vale ficar de olho nessa posição, né? Principalmente pela questão física do Diego. Acho que pode ser algo pra se pensar aí no decorrer da temporada. Tem bons nomes na base, mas eu acho que vale ficar de olho aí como que vai acontecer esse amadurecimento. Porque ele vai precisar, né? Esse ano vai ser uma temporada mais intensa do que a outra ainda, né? Mesmo com essa pausa que deu pra alguns titulares antes do início da temporada. Mas eu acho que vale pensar especificamente nessa posição. Se é que a gente pode falar alguma coisa desse grande elenco do Flamengo. Aí, Arrascaeta, temos também um grande elenco no Palmeiras. Temos um Grêmio se reforçando. Um Atlético Mineiro. Uma temporada que promete... Você diria que promete mais equilíbrio, Ana Thaís? Dá pra pensar nesses termos? Sim. Com os times que investiram muito, mas também com os times que vêm com o jeito de jogar, a forma de jogar muito bem definida, né? Como são o caso dos times que estão no Nordeste, né? Como é o caso do Ceará. A gente tem os times com bons investimentos, como você já citou. Mas a gente tem bons níveis técnicos também fora desses grandes investimentos. Ou dentro da realidade de cada time. Porque o Ceará também é um time que investiu bastante dentro da sua realidade. Acho que a gente tem tudo pra ter um grande campeonato brasileiro. E uma ótima temporada, apesar do desgaste do calendário. Que pra mim vai ser uma marca aí dessa temporada. Troca de passes. Só precisamos fazer uma paradinha muito rápida.